Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você tem que fazer esse treino na sua casa ou na sua academia. Confere aí no vídeo. Galera, por que você tem que fazer esse treino aqui? Porque ele é um treino muito dinâmico, você vai trabalhar os princípios que você treina já com o pêndulo, você treina com o seu colega de forma dinâmica, mas com uma certa forma de ser imprevisível, porque você não sabe que maneira o saco vai estar balançando, o quanto vai chegar. Então galera, é muito simples, eu vou dividir esse vídeo em mais de uma parte. Então hoje é a primeira parte do treino que você tem que fazer, você tem que fazer esse treino. Confere aí. Galera, se você ainda não é inscrito para tudo, vai ali, clica em inscrever-se no canal e aproveita, clica em gostei, porque não compartilhar com aquele seu grupo que treina. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, todo mundo tem um grupo na academia. Compartilha esse vídeo com o seu grupo do WhatsApp, com essa galera de treino. Beleza galera? Bora pro vídeo. Galera, o que eu fiz aqui antes de mais nada? Eu passei aqueles elásticos, soro de farmácia, alguns chamam de liga, terabande, enfim, tem um monte de nome, soro de fazer funda, bodoque. Fiz algumas voltas para fixar esse outro elástico, que está lá no ponto B, onde eu usei a referência, altura um pouquinho acima do meu ombro, onde o pessoal tenta buscar o queixo. Essa é a minha referência. Por que um elástico? Porque ele vai trabalhar junto com o saco de pancada, tanto pra frente, quanto pra um lado e pro outro. Esse é o primeiro de tudo que você precisa fazer. Arrumar sua estrutura de treino. Está aqui uma forma dinâmica. Nós já fizemos um vídeo onde falamos como treinar pêndulos, de forma bastante técnica. Confere aqui o link do vídeo, que o Felipe vai disponibilizar pra você. Talvez nem mais o Felipe vai estar fazendo a edição desse vídeo. Diz que ele está terceirizando o serviço. Então confere aqui no link um videozinho onde você vai poder treinar os pêndulos com um elástico, ou com uma corda de varal, enfim, o que for conveniente pra você e dentro das suas possibilidades. Estamos aqui perto do saco de pancada. Você sabe o que você fala com saco de pancada, né? Você dá soco nele, né? Então galera, eu vou trabalhar nesse primeiro momento apenas golpes retos e defesas circulares. Os pêndulos. Então eu vou jogar golpes retos, pendular pra um lado, criando um ângulo, voltar pro outro. Trabalhar. Muitas vezes, o saco de pancada pode desalinhar, em vez de só se movimentar na longitudinal. Muitas vezes, conforme você vai bater, o saco vai poder se deslocar pra um lado e pro outro. Opa! Então é o momento que você vai ter que trabalhar de forma mais ativa nos seus pêndulos, suas defesas circulares, esquivas circulares. Então cada um chama de um nome, mas não vai deixar de ser um pêndulo de certa forma, ou uma defesa circular. Então estamos trabalhando lá. Um, dois, pendula. Só golpe reto. Pra você pegar bem a dinâmica dos movimentos. Jogou lá, trabalha lá. Bom, olha aqui. O saco começou a girar. Começou a ter essa rotação. Olha que legal. De fato, fica bem dinâmico o movimento. O saco fica aqui parado. Um, dois. Movimento. Um, dois. Olha que bacana. Trabalhar. Aqui eu não estou batendo, tá galera? Estou fazendo de conta. Estou só colocando minha mão aqui no saco. Não estou usando de bater pancada. Dar pancada. Antes que alguém fale, pô, está batendo um saco de pancada sem bandagem, sem luva. Não. Confere aí que eu vou dar um trechinho com a bandagem, com as luvinhas. Depois que você treinar bem devagarinho, com câmera lenta, óbvio, com bandagem, com a luva, você vai intensificando a pegada. Então confere aí. Então galera, só lembrando que você está fazendo esse treino, você já sabe os fundamentos básicos do boxe, copos retos, copos curvos, defesas, esquivas longitudinais, esquivas laterais. Você já sabe boxe, você está treinando, você está só se aprimorando, tá? Não vai simplesmente sair do nada e fazer só que por treinar errado, porque você também treinar errado também faz mal. Você vicia num erro e depois é difícil tirar o que a gente chama de barda, vícios. Então eu vou fazer um trechinho aqui. Eu sou canhoto, por isso minha perna esquerda fica na frente, minha perna direita fica na frente e a perna esquerda atrás, tá? Jeb é minha mão direita. Pra quem pergunta, por que você está jogando jeb com a mão direita? Então tá aí. Beleza galera, eu estou aqui ó. Pum, gola, 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 gola. Só trabalhando os golpes retos. É isso aí galera, finalizando uma dica muito simples. Um treino que você tem que fazer. Não precisa de muito investimento. Um saco de pancada, alguns elásticos. Você pode usar um pouquinho da sua criatividade e fazer um treino excelente que vai agregar muito no seu treino prático. De forma muito dinâmica você vai trabalhar os golpes retos e defesas circulares. Esquivas circulares, pêndulo, trabalhar sua guarda. Então confere aí e vai ter a segunda edição onde vamos falar só pelos golpes curvos e combinando os dois golpes. Eu vou ficando por aqui porque eu já estou cansado. Por hoje é só e até a próxima. Eu vou ficando por aqui.